Nas vitrines, nessa época do ano, a gente vê um enfeite mais lindo do que o outro. E hoje, aqui na TV Gaspar, você vai aprender como fazer um pinheiro de Natal lindo, como esse aqui, ó, que as meninas da Alírio e as confecções prepararam pra gente. Vamos começar, então, que nem essa que a gente fez hoje, uma reforma, né? Na hora de abrir os galhinhos, tudo espalhadinho, um pros ladinhos, não tudo certinho, né? Que aí ele já fica mais gordinho. Passar o pisca, deixar bem escondidinho, pra não ficar aparecendo o fio, né? Aí depois, existe essa ráfia, que é um rolo de 10 metros, pra um pinheiro grande assim, não precisa cortar, utiliza inteiro. Aí vai torcendo, dando umas voltinhas, enfiando dentro da onde é mais furado o pinheiro. Dá uma amarradinha, uma linha, um barbante, um metalzinho, pra dar esse movimento assim, todo irregular. Isso aqui já vai fazer 60% do pinheiro ficar harmonioso. Aí, no caso, hoje, nós tínhamos esse lacinho pronto já, ó, é um lacinho simples. Passou a fita, duas voltinhas, amarrou, bem simples. Aí a gente utilizou essa nova, mais grossa, sobrepôs, ó, sobrepôs o laço, já deu um, né? Outro aspecto, espalhou, utilizamos as bolinhas, os ursinhos que já tinham, pegamos umas bolinhas novas, ó, já deu outro ar. Quantas bolinhas, mais ou menos, precisa pra um pinheiro desse tamanho? Tem um número? Tem. Um metro e oitenta, a gente pode usar três pacotes dessa aqui, ó. De dez centímetros. De dez centímetros. Umas duas, dá de oito, né? De dez centímetros, assim, dá. E vamos dizer, quem gosta do tradicional, que começa o grande, o médio, o pequeno, um pacote dá menor. É, dá pra colocar qualquer bola em qualquer pinheiro ou tem uma regra de tamanho ali? Então, vai da pessoa. Hoje pode-se ter pinheiro, desde ursinho de pelúcia, de micken, de mimem. Pode-se ter hoje, como agora a gente tem a Frozen, dá pra fazer um pinheiro da Frozen, que hoje tá muito em alta. Então, dá pra, desde a imaginação, desde botar lá na infância, e fazer um pinheiro tradicional, pode ser vermelho com dourado, dourado com vermelho. O azul é muito em alta, também contrata. E vale combinar de tudo, então, bola, ursinho, laço, o que mais... Isso é muito particular, né? Tem pessoas que têm os enfeitezinhos guardados, ah, fulano era pequeno, né? Que, às vezes, é bem da história da família, né? Eu acho bacana também, assim, misturar um moderno com, né? Já dá um efeito, né? É. E aí, pra dar o toque final, então, é a ponteira. Aí, quem prefere estrela, aquele estilo de ponteira, aí é outra particularidade também, né? Que o pinheiro acompanha a moda também. Esse aqui é o tradicional. Hoje é moda, então, quem tem dinheiro, que quer investir, que pode deixar perfeitamente uma combinação. Tchau, tchau, tchau!